Os vereadores de Goiânia já retornaram ao trabalho após o recesso parlamentar no meio do ano. A lista de projetos para ser votados é grande e muitos assuntos polêmicos, como planta de valores, que auxilia no cálculo do IPTU, a reserva técnica de vagas em estacionamentos. As sessões na Câmara Municipal de Goiânia foram abertas essa semana. Já no primeiro dia, os vereadores derrubaram um veto do prefeito Paulo Garcia que alterava o plano diretor da capital e obrigava grandes empreendimentos a obedecer a reserva técnica de estacionamentos, ou seja, destinar uma parcela de vagas gratuitas. A medida vale para lugares como shoppings, aeroportos e agências bancárias. O direito de ir e vir em determinados equipamentos da cidade sem ter que pagar por estacionamento, uma vez que os estacionamentos são concedidos na hora do uso do solo. Vários outros assuntos polêmicos já estão em discussão na casa. Um deles é a alteração da planta de valores de Goiânia. É importantíssimo para o equilíbrio financeiro da prefeitura e também observar a capacidade contributiva da população de Goiânia, se pode ou não, se deve ou não pagar a majoração de impostos. Nesse segundo semestre, também será dada continuidade à CEI das Pastinhas, que investiga irregularidades no plano diretor de Goiânia. As denúncias foram feitas pelo vereador Elias Vaz. Agora, nesta sexta-feira, será discutido o cronograma da CEI. Essa CEI está investigando alvarás que foram concedidos, baseado no plano diretor passado e de forma irregular.